O meu negócio é com Jesus de Nazaré Pode falar, pode falar o que quiser O meu negócio é com Jesus de Nazaré O meu negócio é com Jesus de Nazaré O meu negócio é com Jesus de Nazaré Não tá falando, eu também aí O meu negócio é com Ele Glória, glória, Jesus Oh, é pra ti, Senhor Glória, glória Glória Eu disse pode, 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 pode Eu disse pode, pode, pode Eu disse pode, pode, pode Fala mal de mim O meu negócio é com Jesus, gente Pode, 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 pode Fala mal de mim O meu negócio é com Jesus de Nazaré 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 Glória a Deus, a glória a Deus